E hoje, mais um Sintonia, que esteve afastado um tempo por conta do momento que nós estamos vivendo. Eu queria deixar antes um depoimento, um relato a vocês que me acompanham todo esse tempo. A pandemia, para mim, até agora, trouxe muitos ganhos. Claro que há perdas, como tudo na vida. Não há só ganhos numa situação, nem apenas perdas na mesma situação. Sempre há perdas e ganhos que, ao serem avaliados, se pondera que caminho seguia. A pandemia trouxe para mim um encontro comigo mesma, uma valorização de coisas que realmente estavam esquecidas, que são aqueles momentos em que você fica você com você. Tudo bem, eu sempre me aceitei, tive uma autoestima legal, sempre tive autoconfiança, só que nesse período em que eu me isolei 110 dias, dos quais 100 eu fiz uma live diária com música ao vivo, e não pude vir aqui gravar para vocês o Sintonia pela OTV, realmente eu tive muito mais ganhos. E, para variar um pouquinho, eu resolvi fazer um Sintonia Outdoors, com uma pessoa que eu convivo há cinco anos e que também, assim como a pandemia, me ensinou muita coisa. Uma delas é que eu posso, sim, aparecer aqui, nesse vídeo com vocês, só com um filtro solar, sem estar maquiada, sem estar toda de brilho. Lógico que o brinquinho faz parte, porque é a minha, assim, eu gosto, mas eu não estou toda emperequetada, porque eu ia aparecer no vídeo. Eu vim aqui simples. Ao ouvir as palavras da minha entrevistada de hoje, eu percebi quanto mais e mais nós temos as coisas ao nosso alcance e que podemos, sim, valorizá-las. Eu trago hoje para o Sintonia, vou pôr esse óculos porque está uma claridade aqui. Eu trago a Fernanda Magri, que é uma deficiente visual de nascença e com quem eu convivo há uns cinco anos. Eu nunca vi essa menina, essa menina moça, essa moça linda, mal-humorada, agressiva, irritada, revoltada. Nunca. Sempre está tudo bem para ela. E, ao perguntá-la, qual o tema que a gente pode desenvolver numa entrevista no Sintonia, para que as pessoas tenham o seu exemplo, como seguir em frente com alegria? Ela, sim, direto, já falou assim, muito além do que os olhos podem ver. E é sobre isso que nós vamos falar. Claro que a Fernanda tem algumas limitações, mas a alma dela se expande e ela enxerga longe com o coração. Hoje, no Sintonia, nós temos um depoimento lindíssimo da Fernanda Magri, que vem dar um exemplo de vida e mostrar o quanto a gente pode valorizar o que tem e não reclamar do que não tem. Este é o nosso programa de hoje. A seguir. Alegria Alegria Olá, pessoal, vocês devem estar me estranhando aqui de máscara. Eu, Bete Ripoli, estou totalmente protegida, mas vou ter que tirar para que vocês possam me entender. E vou pedir para a Fernandinha tirar a máscara dela também, para que a gente possa iniciar um bate-papo que surgiu assim inesperadamente neste final de semana, que pode ser assim um alento para muita gente que anda desanimada, que anda sem perceber o lado bom das coisas. Por quê? Hoje eu tenho aqui ao meu lado uma jovem que, para mim, é um exemplo de pessoa. Ela é um ser humano, mas é muito especial. A Fernanda Magri é filha de um casal que eu aprecio muito, que é o Eduardo e a Cecília, que vem a ser o Eduardo, filho da minha grande amiga Iara, graças a quem eu estou aqui, nesse lugar maravilhoso e muito grata por poder, depois de 110 dias, tendo ficado quietinha no meu apartamento, agora eu vim respirar um ar do litoral. Para que eu resolvi entrevistar a Fernanda Magri? A Fernanda vai dar um alô para vocês e depois volta para mim. Fernanda, só fala boa noite para os internautas. Boa noite aos meus internautas queridos que estão me acompanhando aqui, acompanhando a nossa live. Muito bom. A Fernanda, ela mesmo vai contar, ela é uma deficiente visual, mas parece que ela enxerga muito mais do que muita gente. E quando nós começamos a trocar uma ideia sobre o que eu poderia falar para ajudar as pessoas, que esse é o meu objetivo desde que começou a quarentena, eu falei, Fernanda, o que a gente poderia dizer em uma live? Você tem alguma chamada, um título? Qual foi o que você escolheu, Fernanda? Muito além do que os olhos podem ver. Percebem? Que exemplo, muito além do que os olhos podem ver. Porque os olhos enxergam, enxergam bastante, mas a alma enxerga muito mais. E é isso que acontece com a Fernanda. Fernanda, conte um pouquinho. Como é que surgiu essa sua deficiência e o que vem acontecendo desde então? Ah, então. A minha deficiência é... O que causou a minha deficiência, na verdade, é a maurose congênita de Leber, uma má formação na camada da retina. Para quem não sabe, eu esqueci de falar, eu sou cega desde nascença, cega total e tenho percepção de claridade. E... Quer dizer que você nunca enxergou? Nunca enxerguei. Tá. Você sabe da cor do mar que alguém te fala? Sei, da cor do mar que alguém me fala, sei da cor da grama, da natureza porque alguém me fala, a cor do céu porque alguém me fala. O que mais me surpreende na Fernanda é que eu a conheço já há alguns anos e eu nunca a percebi triste, revoltada, contrariada. Assim, sabe aquelas pessoas que dão respostinha? Ela tá sempre alegre, sempre feliz, sempre fazendo o melhor que ela pode, da maneira como ela pode. Eu queria perguntar uma coisa. Quais são as diferentes maneiras de se enxergar o mundo, Fernanda? Então, é a maneira da, assim, você saber que você tem vários recursos, né, que não deixam a gente parada, né, vários recursos como os demais, assim, você também tem o segredo é uma autoestima, assim. Saber que você pode assistir filmes com audiodescrição graças à internet, pode fazer tudo graças à internet. Você vive um momento muito especial da tecnologia e isso possibilita pra você muitas ferramentas, é mesmo? É, isso mesmo. Você consegue manejar um celular, existem ferramentas que eu, assim, pronto, se eu te mandar uma mensagem, você não lê, mas como você fica sabendo da minha mensagem? Eu consigo, porque no meu celular ele tem um programa de voz, né, no caso do iPhone é o Voice Over e no caso do Motorola ou Samsung, esse programa já vem no iPhone, é só você ativar na acessibilidade. E fala comigo, tanto quando é mensagem escrita, ele lê, como quando é áudio, a pessoa do outro lado fala e ele fala, pulando enviou uma mensagem de voz. Entendi. E eu percebo assim, que através da tecnologia, o seu mundo fica bem menos solitário, né? Hum, com certeza. Você tem contato com bastante gente. Com certeza. Eu me interajo com os grupos, né? Eu tenho um grupo muito interessante que agora eu tô me interagindo, chama Comunicadores Inclusão, que são deficientes de um modo geral, assim, físicos e visuais e são todos jornalistas, né? Todos radialistas. Aí, cada um apresenta um pouco do seu trabalho. Entendi. E tem debate, cada dia é um tema. Eu percebi que hoje você ficou algumas horas do dia ouvindo algo pelo seu celular. Você pode comentar o que que era? Ah, então, era uma live por uma rádio chamada ONCB, que é a Organização Nacional dos Cegos do Brasil. Aham. E era uma live do Alceu Valença, do Geraldo Azevedo e da Elba Ramalho homenageando o Zé Ramalho, o Gilberto Gil e outros cantores com audiodescrição. Para quem não sabe, audiodescrição traduz imagens em palavras, assim, sem interromper, claro, fala do artista. Falta do artista. E é um entendimento amplo, então, para pessoas com baixa visão e deficientes visuais. Então, essas pessoas se sentem incluídas nas atividades, nos entretenimentos. E eu fico muito satisfeita de perceber que você está aqui com a gente, você está fazendo de tudo. Você canta, você dança, você discuta, você é super interativa em tudo, né? Agora, em algum momento, imagino que você possa ter sentido medo. Como é que você fez? O que que te levou a superar seus medos? Ah, na verdade, eu sempre fui estimulada pela minha família, desde pequena. Eu frequentei uma associação chamada Laramara, dos 2 aos 13 anos de idade. E eu fiz fisioterapia, frequentei clínica e eu fiz ecoterapia também. Eu fiz volteio, que é uma ginástica olímpica em cima do cavalo. E aí, o que me fez superar foi, assim, tentar, né, pensar assim, olha, o máximo que vai acontecer é eu vou tropeçar e, assim, a bengala, né, ela me avisa sobre os obstáculos. Então, se eu sentir aquele obstáculo com a bengala, eu posso desviar e, assim... E o pior que pode acontecer é você cair, né? E aí... E foi mesmo a força de vontade, assim, eu falei, ah, eu vou tentar, inclusive, eu tô... Porque isso era pouco praticado, eu tô praticando o uso da bengala na minha própria casa. Porque por mais que é um lugar, assim, que eu conheço, assim, que eu moro, onde eu moro, tem alguns lugares que eu me perco e eu não preciso, eu não posso só confiar na minha memória ou nas referências que eu tenho sonoras, né? Eu preciso começar a usar a bengala nesses lugares, porque vai que eu não tenha essas referências. E provavelmente você fica mais independente, né? É. Isso te dá independência. E ainda mesmo com a bengala, eu uso minhas referências memoriais daquele lugar. Entendi. E tô começando também a contar os passos, mas isso tá bem no início, eu vou praticando mais. E com essa pele linda que você tem, que você não tá vendo, mas eu vou te descrever, você tá linda no vídeo, nós estamos aqui na pérgola, com a piscina atrás da gente, tem uma luz lá na casa da vovó maravilhosa, e você tá muito bem no vídeo. Você pode contar pra gente quantos anos você tem? 27. 27 anos! Olha que pele, gente! Ai, meus 27 anos! E me fala uma coisa, já que você conseguiu superar seus medos, e a gente percebe que você tem muita autoconfiança, autoestima, e conta com o amor dos seus pais, da sua avó, de todo mundo que te rodeia. Eu queria saber o seguinte, quais são as grandes conquistas das quais você se orgulha? Conta aqui pros nossos internautas. Ah, então, eu me orgulho todo dia que eu consigo, toda vez que eu consigo descobrir algo novo. Então, seja com a tecnologia, seja com essa superação do uso da bengala, da independência, assim, né? Então, eu cada dia vou me descobrindo um pouco mais. Entendi. E me diga uma coisa, quais os desafios que te levaram mais e mais pra frente? Você tem algum desafio que fala, bom, se eu vencer isso, eu... Chegou em algum lugar? Então, assim, que nem eu falei, foi uma coisa que eu... Ah, eu posso dizer mais com a tecnologia. A tecnologia, a tecnologia que eu sei, consigo... Manejar? Me inscrever nos canais, no YouTube, que eu recebo, que eu consigo assistir as lives. E você parece que tá estudando, né? Que faculdade que você tá fazendo? Eu tô fazendo São Judas, do Butantã. É online? Agora, foi online com essa pandemia. Mas você tava frequentando aula presencial lá, indo até lá? Só foi uma semana presencial, aí depois veio... Já veio a pandemia. Já veio a pandemia. E faculdade de que que você está fazendo? Jornalismo. Ah, jornalismo. Então, você tá tendo que ler muitos livros pelo e-book, ouvir, né? Audiobooks, né? É, eu tenho vários audiolivros em casa e eu tenho um aplicativo agora que eu tô tentando baixar. Eu já baixei, agora só falta fazer o login pra ler os livros. Porque tem alguns livros que tem que assinar e tem outros que você pode ler gratuitamente. Chama Kindle. Uhum. Entendi. Quer dizer que você pode acessar qualquer leitura, né? Sim. Você sabe, Fernanda, que uma pessoa pra ser jornalista ou uma pessoa pra escrever bem, ela tem que ler bastante? No seu caso, ouvir bastante livros? Você sabia disso, né? Eu sabia. E eu achei... A Fernanda foi convidada pra fazer parte do meu livro. Vou mostrar aqui pra vocês. Hashtag atitude é tudo. E o capítulo que ela escreveu quando ela me mandou, ele me impactou muito. Eu fiquei muito emocionada porque o texto dela foi, assim, incrível. Vamos lá. Vamos ver o que você escreveu aqui, ó. Maneiras de se enxergar o mundo. Quantas são as maneiras de se enxergar o mundo? E aí ela discorre assim, ó. Meu nome é Maria Fernandes Alves de Areújo Magra. Afro e Maria. Que nome cumprido, hein, Fernanda? Bem cumprido. E ela começa a falar quantas Fernandas existem dentro desta que vocês estão vendo aqui. Essa menina linda com muitos sonhos. Aliás, nós vamos falar de sonhos. Você tem algum sonho que você pode contar aqui pros nossos internautas? Ah, então. O meu sonho é me tornar uma menina, uma moça mais independente do que eu já sou. E também, claro, como toda mulher. Ah, e me formar, né? Me formar. E também, claro, como toda mulher, casar, ter filhos. Eu queria experimentar, experienciar essa sensação de ser mãe, assim, de primeira viagem, além de cuidar de um filho. Vai ser maravilhoso. Você sabe como é que a gente começa a trilhar esse caminho pra realizar um sonho? Posso contar? Pode. Então, é o que eu costumo dizer nas minhas palestras. Até aqui, outro dia, eu já tava falando. Todo sonho que a gente tem, tem dois componentes. Um é a atenção. E o outro é a intenção. Se você der atenção a esse seu sonho, você vai energizá-lo. Se você focar nessa intenção, você vai ter chance de realizá-lo. Então, começa a pôr como meta exatamente esse seu sonho. De poder ser mãe, de ter um relacionamento afetivo. Muito bom! Eu vou terminar a nossa live hoje com uma música que fala da mulher que luta, que ousa e que vence, que pra mim é uma vencedora quem está aqui do meu lado, que é a Fernanda Magri. Pra quem tá chegando agora, tô vendo que tem muita gente entrando aqui na nossa live. Saúde! Eu queria aqui comentar que a Fernanda é deficiente visual desde nascença. No entanto, ela faz faculdade, ela faz um monte de coisas assim que eu falo assim, Nossa! Você conseguiu fazer isso? Consegui! Eu percebo que pode ter alguma coisa que você não conseguiu. Eu tava até pesquisando sobre você. Eu vi que tem duas coisinhas que você não conseguiu. Claro que elas não tiveram a menor importância, né? Servem até de alento pra coisas maiores que você queira fazer. Vê se confere aqui, ó. Ah tá! Que bom, né? Amarrar o cadarço do seu tênis? Ainda não. Então esse é um desafio que você quer atingir? É um desafio. Recentemente, minha mãe comprou o que eu preciso praticar. É aqueles cadarços não de amarrar, sabe aqueles cadarços? Não, aqueles cadarços, um cadarço fixo assim, não de amarrar. Eu tenho um tênis de velcro, mas também é um cadarço assim, é um cadarço fixo que você põe e tira. Entendi. Então, isso é um desafio que você quer realizar, né? E eu percebi aqui, surfar também é uma coisa que você não vai conseguir fazer, mas que também não vai fazer diferença na sua vida. Vai! Não. Se bem que eu já surfei um tempo numa escola lá em Santos, uma escola adaptada, inclusive o rapaz se chamava Cisco. Ele até passou na televisão, ele tem uma prancha com texturas assim de fibra. E chegou a subir numa prancha já? Cheguei. Cheguei inclusive antes a fazer aula aqui no Guarujá com o professor na praia. E aí, recentemente eu fiquei sabendo que ele montou outra escola, mas eu não conheci. Mas esse projeto não deu certo porque, como meu pai trabalhava, aí tinha que estar aqui segunda-feira cedo e aí era muito puxado. Não ia rolar, né? Não ia rolar. Fazer o pai sair de São Paulo e vir pro Guarujá segunda-feira. Não ia rolar. Mas são coisas, sim, que foram experienciadas, não vão fazer diferença na sua vida e você vai atrás de novos desafios. Sim. Eu posso te oferecer uma música? Pode, pode. Antes de oferecer uma música, eu queria ler um trechinho do que a Fernanda escreveu no meu livro Hashtag Atitude É Tudo. Ela teve um capítulo aqui, uma parte de um capítulo que me emocionou demais porque, como a maneira como ela enxerga o mundo, eu não consegui enxergar. E depois que eu li a Fernanda, eu tive um outro approach das coisas, eu comecei a entender certas coisas. Olha o que ela disse. Uma Fernanda não me traduz. Eu sou algumas e quanto mais as conheço, mais luzes enxergo em meu caminho. Gente, dá vontade de chorar, de ouvir isso aí. Muito obrigada de você estar fazendo parte dessa live que nem tava no nosso script. Eu vim aqui pra desligar um pouco das minhas lives que eu fiz sem, todo mundo me acompanhou sabe. Obrigada a você por ter sido uma das, a principal proporcionadora dessa live. É, então, mas é que quando a gente começa a conversar, você é tão rica nas suas coisas, nos seus depoimentos, naquilo que você conversa, que eu vou te oferecer uma música que se chama Em Nome das Rosas, que fala da mulher que luta, que ouse, que vence, que é você. A mulher calada, contida, porque imagino que em alguns momentos você se cala, não é mesmo? Sim. Mas, aqui nós temos um exemplo vivo de um ser humano que é super resiliente e que está vencendo a cada dia um novo desafio. Essa música vai ser tocada com a minha banda. Vamos lá? Vamos lá? Espera aí, tá? Tá. Vamos começar de novo. Agora vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. São tantas as rosas, das quais falaria, se em todas as rosas sentimos maria, glórias, vitórias, violetas, tardias. Com sabor de coco perfumam a alma Juntando as rosas, são tantas marias Tão cheias de graça, acolhem quem passa Recifram mistérios, espalham magia Só guardam no peito calor e perdão Brilham a vida bem mais do que o chão Não importa seu nome, mas seu coração Glórias, marias, ou todas as casas Tão força de raça, são iluminadas Caladas, ousadas, danadas da vida Dominam a estrada como um furacão Safadas, contidas, levadas na brisa Agora arrumam a vida com fúria e paixão Muitas metas tão cansadas, né? Muitas metas tão cansadas, né? Trilham a vida bem mais do que o chão Não importa seu nome, mas seu coração Glórias, garandas, ou todas as rosas Tem força, tem raça, são iluminadas Caladas, causadas, danadas da vida Dominam a estrada como um furacão Safadas, contidas, levadas na brisa Agarram a vida com fúria e paixão 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 Serve pra você essa música? Muito legal, nossa, muito legal Serve pra você Aliás, serve pra Fernanda Serve pra mim E pra todas as mulheres Que lutam, que ousam e que vencem Jamais desistam Porque há sempre uma linda estrada a trilhar A sua história conta A história da Fernanda conta A minha história conta Agradeço vocês que têm aparecido aqui Agradeço essa família linda que me acolhe aqui na praia Yara Magris Deus abençoe por me receber tão bem E logo mais eu volto pra São Paulo E a gente vai continuar com as nossas lives Não diárias, mas Devagarinho eu vou voltando a estar com vocês Com o meu piano, que é o que eu posso oferecer E pensem que vocês são capazes Assim, nunca desistam dos seus sonhos Corram atrás Gente, ela lê pensamento Eu ia falar assim Fernanda, dê a sua mensagem para os nossos internados E você já vê Olha Ela lê pensamento Agora eu quero saber o seguinte Já que você se adiantou mesmo Você se percebe já numa missão de vida Ou você ainda está em busca da sua missão de vida? Eu acredito que eu ainda estou em busca Mas você sabe que você vai achar Eu sei Quando a gente descobre o nosso propósito A nossa missão de vida O nosso caminho se torna bem mais suave Porque você tem um objetivo aonde chegar Então eu quero que quando você descobrir Você venha contar aqui com a Tia Bete Combinado? Combinadíssimo Muito obrigada Você está aqui comigo Obrigada a vocês Obrigada a vocês Obrigada, viu? Amanhã, na semana que vem Está no YouTube Para quem perdeu E vão ficar 24 horas Essas lindas palavras da Fernanda Eu fiquei muito feliz De fazer essa live É mesmo? Como convidada Fiquei muito feliz De dar o meu depoimento Para mim É uma honra De dar depoimento Sobre tecnologia Eu sempre tive vontade Porque eu sigo o Instagram Que chama Fila Preferencial Que a Vitória Que é dona desse Instagram Ela é deficiente visual E ela traz lives Sobre formas de se ler Leitores de tela Ela traz convidados Então, inspirada nela Eu sempre tive vontade De fazer essas lives Olha só que bárbaro E eu quero ser esse instrumento Me fala Você já tinha feito Alguma live com alguém? Não Então, ótimo Gente, lembre-se do seguinte A primeira Fala comigo A primeira live A primeira live A gente nunca esquece A gente nunca esquece Você nunca vai esquecer Que você fez a primeira live Com a amiga Nunca vai esquecer Nunca vai esquecer Tchau, gente Até a próxima live Da Fernanda Magre Começa a seguir Você está no Instagram? Eu tenho Instagram Onde está? Fê Magre? É mafemagre Mafemagre Tudo junto Mafemagre Esperamos vocês lá Beijo Até mais Até mais Tchau 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 Tchau